Voltamos com o Comunidade do Conhecimento. E você abusou da alimentação nas festas de fim de ano? Todo mundo come um pouquinho mais, né? Difícil resistir àquela mesa farta. Mas agora é hora de puxar o freio e optar por comidas saudáveis. Esse é o nosso assunto de hoje. E eu recebo agora a nutricionista Erika Maeda. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Erika. Obrigada. Erika, todo mundo abusou da alimentação agora nas festas de fim de ano, né? Foi um docinho a mais, bebidas, né? Os alimentos também típicos aí das festas de fim de ano. E agora, o que fazer? E agora, nós temos que pensar, fazer um plano alimentar e tentar optar por alimentos mais saudáveis. Como, por exemplo, legumes, frutas, muito líquido, suco natural. O que são os alimentos mais indicados nessa hora para fazer aquela desintoxicação alimentar, doutora? Existem algumas dietas e alguns sucos, que chamam sucos detox, que são indicados para as pessoas que querem dar essa desintoxicada, né? Comeu demais, abusou demais na alimentação. Então, isso ajuda o organismo a dar uma desintoxicada para poder começar bem o ano também. E nesses sucos, nessas refeições, o que isso inclui? Geralmente, são folhas verdes, alimentos ricos em vitamina C, principalmente, que são antioxidantes para poder desintoxicar o organismo e muito líquido. E quais são esses alimentos ricos em vitamina C? Normalmente, são as frutas cítricas, laranja, sucos também, em geral, de acerola. Hoje, nós temos utilizado, que está um alimento da moda também, né? Que é o goji berry. Então, está sendo bastante utilizado também. Ah, legal. E, doutora, tem gente que agora segue a risca uma dieta vegetariana, né? É indicado isso, sair, assim, de um monte de alimentos tão gordurosos, tão doces e pegar uma coisa tão pesada, assim, chegar e agora vou comer só legumes, verduras, frutas? É importante que a pessoa que decida mesmo, né? Fazer uma alimentação vegetariana, tem uma orientação de um profissional, né? É sempre orientado porque, normalmente, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada e o nutricionista, nesse momento, vai te ajudar a calcular, ver realmente o que o seu organismo precisa, o que não precisa e te orientar, né? Corretamente. Fazer em casa uma receita caseira aí não dá muito certo, doutora. É. Corre-se o risco, né? Se a pessoa fazer por conta própria, de ir até obter algumas doenças, né? Algumas carências nutricionais, né? Falta de ferro, falta de vitaminas no seu organismo, né? Então, é muito importante essa orientação. Mas é possível fazer uma dieta dessas com todos esses, que contenha todos esses nutrientes que o corpo necessita? Com certeza, né? Nós conhecemos várias pessoas, né? Nós sabemos que existem várias pessoas que fazem uma dieta à base de vegetais, né? Existem também os ovos lácteos vegetarianos, né? Que incluem na alimentação ovo e leite, né? Retirando a carne. Mas, com certeza, a gente consegue equilibrar essa alimentação, fazendo com que a pessoa tenha uma vida saudável. Existem também os veganos, né? Existe. Que daí optam por deixar de lado ovos, tudo que provém dos animais, né? E aí, doutora, essa alimentação pode faltar alguma coisa nessa dieta dessas pessoas? O que é mais comum para as pessoas que optam por essa alimentação vegana é, normalmente, a carência de vitamina B12, né? É, ferro e alguns outros nutrientes, mas que, se bem balanceado, podem ser encontrados nos próprios alimentos, né? A vitamina B12, por exemplo, a carência dela ocorre pela questão da carne, né? Então, a pessoa não come carne e assim também acontece com o ferro, né? Só que nós temos outros alimentos, né? Disponíveis que existem esse tipo de... Substituição. É, a condição de substituir. E para as crianças, doutora, é indicado que as crianças façam, participem de dietas assim? Dietas que eliminam a carne, eliminam ovos, eliminam tudo isso que provém dos animais? Bom, duas classes de pessoas que nós temos que ter bastante atenção em relação à alimentação vegetariana são as crianças, justamente, e as gestantes, né? Mulheres gestantes e crianças, elas devem ser acompanhadas com bastante rigor, né? Podem fazer, sim, a dieta vegetariana, mas deve ser acompanhado, né? Para que não tenha nenhuma carência nutricional. Para quem quer, aos poucos, eliminar do seu cardápio a carne vermelha, o que seria o mais indicado, doutora, para suprir essa falta dos nutrientes da carne? Olha, é importante, né? Que consuma alimentos vegetais de cor verde escura, também bastante vitamina C, né? Que o ácido ascórbico, nós sabemos que ajuda na absorção do ferro existente nesses alimentos de cor verde escura, né? Também é importante consumir leguminosas, né? Então, assim, o arroz, o feijão, grão de bico, né? É importante também que consuma oleaginosas como nozes, castanhas, amêndoas, é muito importante. E aquela que se diz muito, doutora, que a gente não deve consumir arroz e massa, né? Por que isso, doutora? Bom, o arroz nada mais é do que carboidrato. E a massa, nós também sabemos que é carboidrato, né? Então, o arroz e uma massa, um macarrão, uma lasanha juntas, elas vão extrapolar na quantidade de carboidrato que nós precisamos. O que seria o indicado, doutora? O indicado é fazer um prato colorido. Digamos que pegamos um prato, dividimos ele em quatro partes. Então, em uma parte, arroz e feijão, né? Na outra parte, uma porção de carne, né? Se a pessoa for consumir carne, se não, pode estar completando com o arroz e feijão. E na outra metade do prato, né? Então, dois quartos do prato, nós colocaremos legumes, verduras cruas também, legumes cozidos, verduras cruas. E é importante não abusar do sal, né? Nem do óleo, né? E a carne, se for consumir, sempre uma carne mais magra, né? Não frita, mas assada ou cozida, né? De preferência. O arroz e feijão é recomendado todos os dias? A pessoa come todos os dias? O arroz e o feijão é um alimento, assim, básico do brasileiro e completo. É bem isso que você disse. O arroz e o feijão, assim também, pode ser utilizado com outras leguminosas, né? Então, o arroz com grão de bico, a lentilha também pode substituir o feijão, né? Então, existem vários outros grãos também que fazem esse papel do feijão. É importante eu ter uma alimentação bem balanceada, né, doutora? Exatamente. O pessoal agora também ser tão rigoroso, saiu lá de festas de fim de ano, comeram muito, e agora ser tão rigoroso. O pessoal pegar leve, o pessoal comer... Cuidar da qualidade da alimentação e da quantidade também. Tá, certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e feliz ano novo, né? Feliz ano novo.